Espero que o próximo prefeito assalte as ruas, mas olhe para os mendigos que estão nas esquinas. Crianças longe das escolas e perto das drogas. Pais, mães e filhos com suas vidas estacionadas nas calçadas. Que inaugure prédios públicos, mas abra os olhos para um bairro inteiro que continua esquecido. A Ribeira. Parece que só conseguimos preservar as ruínas. O pior é que essa baixa circulação vai se expandindo para a cidade alta. Como uma gangrena que necrosa o comércio pela falta de fluxo de pessoas. Que ilumina as praias, mas joga luz sobre o problema eterno das bocas de lobo que continuam infestando as praias com o esgoto a seu aberto. Nossas praias se tornam impróprias para o banho e para o turismo. Que divulgue nosso turismo, mas pense também no natalense que não pode usufruir dos quase 10 quilômetros de praias chamadas Via Costeira. Ainda não temos uma orla de qualidade como as outras cidades do Nordeste. E para pensar no turismo de verdade, não podemos olhar apenas para nove hotéis. Mas sim nas centenas de pousadas, albergues e hotéis espalhados por toda a cidade. Que inaugure praças, mas lembre-se que nosso principal monumento, o Mor do Careca, está se esvaindo. Não temos condições nem ao menos de manter o presente de Deus. Que construa pontes, mas a principal será nos conectar à qualidade de vida. Nossas favelas estão por toda parte. Os melhores locais na cidade são favelas e ninguém ousa pensar numa solução. Incomodaria as facções? Invista no presente, mas sem esquecer o futuro. Como pensar em dias melhores se o Rio Grande do Norte tem o segundo pior índice de crianças que estudam na rede pública alfabetizadas na idade certa? Os problemas de sempre e para sempre não conseguem ser resolvidos pelos nossos políticos. São décadas em que comprovamos a completa falta de solução. Até quando? Tão importante quanto o que devemos esperar do próximo prefeito é o que ele deve esperar de nós. Cobrarmos mais resultados reais e menos soluções paliativas. Esse é um texto do jornalista Marcos Aragão.